Eu tô vendo, Pedro. Deixa eu só confirmar. Começa aqui no YouTube também. Ok, começou. Bom dia a todos. Meu nome é Cedrinho Souza Santos. De palestras, né? A primeira palestra que a gente vai ter hoje é com o Pedro. Eu vou ler um pouco aqui sobre o currículo do Pedro, né? O Pedro é graduado em... ...materiais pelo ano de 2018, tecnológico... São Paulo. Eu... Obrigado. A internet está muito estável. Deu para... Conseguiu ouvir até o final, Pedro? Ou cortou? Cortou, cortou. Só o começo eu escutei. Eu não sei se o pessoal escutou. Porque o pessoal escutou. Mas a gente vai continuando. Não tem problema não. Tá, vou ler. Ok. Então o Pedro já participou de três projetos de pesquisa. Também é oito autor de seis artigos científicos. Dois capítulos de livros. E também oito trabalhos publicados em congressos anuais. E também eu sou suspeito para falar. O Pedro é uma ótima pessoa. Um amigo. E também eu queria deixar falar que o Pedro eu estou aqui em Ilha Solteira fazendo doutorado através do Pedro que um dia aleatório e uma hora aleatória e um currículo lá despesquisado aleatoriamente, né? Da plataforma Lattes. Nunca é aleatório. Mandou um e-mail para o meu orientador ano passado isso, né? E através desse contato que o Pedro fez aleatoriamente, né? A gente teve um vínculo a minha instituição com com a Unesp aqui de Ilha Solteira. Eu prestei, no caso, o vestibular começo desse ano, né? Passei e hoje estou aqui. E a gente está aqui nesse... No mesmo canto. No mesmo canto, né, cara? Na mesma disciplina onde eu fui... Onde eu conheci a Unesp, aqui o programa, pela primeira vez, né? Então, para quem não acredita em algo superior, em algo que rege todas as leis do universo, né? Isso é bastante interessante de se pensar, né? Então, o Pedro vai fazer uma palestra hoje sobre... Com o título... Pedro, eu esqueci de colocar o título aqui. Pode falar? Posso, sim. A experiência da pesquisa fora do laboratório Relatos da Pandemia. Ok, é isso. A gente vai começar a palestra agora. Pedro, fica à vontade. Quem tiver perguntas, pode deixar aqui no chat, que eu vou... A gente vai fazer no final. Tudo bem? Pedro, boa palestra. Obrigado. Eu vou aqui só desconectar a minha. Certo. Está aparecendo, né? Já? Isso. Olá, todo mundo que está online. eu gostaria de agradecer o Sidney por ter me chamado a Seminários 2. É uma responsabilidade muito grande, né? E a pessoa tem que se preparar a essa minha primeira palestra e que me deixa muito nervoso e muito feliz por poder falar um pouco da minha vida, de um relato científico e um pouco também do meu grupo de pesquisa. A palestra... Obrigado, professor Rafael, também, por ter me chamado. E a palestra tem o nome A Experiência da Pesquisa Fora do Laboratório, Relatos da Pandemia, né? Meu nome é Pedro Rico e Ed Lima, sou doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, aqui de Ilha Solteira, da Unesp de Ilha Solteira. E eu quis mostrar a primeira imagem de como, pelo menos, eu acho que a maioria de nós ficamos na pandemia, né? Olhando para o PC, cansados, tendo que produzir, muitas vezes, na sua grande maioria, longe do laboratório. Essa imagem é forte, mas é uma imagem que ocorreu com muitas pessoas, às vezes na cadeira, às vezes na cama, às vezes no chão. tendo que se virar dentro de casa. E esse foi o meu, o que eu vivi durante a pandemia, né? O que eu acho que muita gente viveu. Olhando para a janela, imaginando se poderia ir ao mercado ou não, ou se poderia ir numa praça ou não, querendo sair e não podendo sair, e se perguntando. E agora, né? Grande parte dos cientistas se perguntou, e agora, né? Porque eu me vi cientista quando eu estava dentro de um laboratório, pegando uma pipeta, pegando uma elermaia, fazendo experiência, né? E essa distância científica nos fez até duvidar da nossa capacidade como cientista e como pesquisadores e não ter esse parâmetro do que nos faz cientistas ou o que não nos faz, né? Então, a gente teve muitas preocupações durante a pandemia, preocupações com a família, muitos cientistas moram longe, muitos pesquisadores, né? Moram longe da família. Então, se preocupar de caso algum familiar pegue covid, o que eu vou fazer? De não poder visitar durante anos. Eu, por exemplo, fiquei um ano e meio sem ver os meus pais. Então, fiquei muito preocupado. Contas para pagar. Muitos estudantes de doutorado e mestrado, por falta de bolsas, largaram a ciência para pagar suas contas. Então, uma das preocupações grandes também foram as contas. Manter a pesquisa de maneira crítica. Então, ter... sempre estar se atualizando e tentar manter a ansiedade, a depressão, o isolamento, o estresse. Separar isso e separar o que você sabe, né? Se atualizar, né? Então, foi um embate durante a pandemia muito grande. A pesquisa limitada no laboratório, então, muitos programas de pós-graduação puderam levar um aluno ou dois para pesquisar, mas foram alunos específicos que estavam terminando o mestrado, que estavam terminando o doutorado e precisavam ter algum resultado durante esses dois anos pandêmicos para poder defender a sua tese, sua dissertação. mas isso foi bem reduzido, né? Então, como eu posso aproveitar, né? Aproveitar o tempo que eu estou em casa para poder escrever ou elaborar o que eu vou fazer, a metodologia que eu vou fazer para quando chegar dentro do laboratório ser eficaz. Isso foi uma grande preocupação entre os cientistas também. Outra preocupação, especialmente para professores acadêmicos, é planejar escrever projetos. Como é que a gente escreve, como é que eles escreveriam projetos estando dentro de casa, né? Não tendo uma prospecção de como é que eles iriam aplicar aqueles projetos. E também tiveram muitas preocupações com a continuação, né? Comunicação com o network. Muitos pesquisadores, principalmente da pós-graduação, abandonaram a pesquisa, abandonaram, entre aspas, mas tiveram que largar a pesquisa para poder viver, para poder pagar suas contas ou estar mais perto da família, etc. E como é que, o que fazer com as pessoas que restaram, né? Como é que eu vou chegar em alguém e mandar um e-mail e conversar ou ter uma nova rede de apoio científico, né? ou foi uma outra preocupação. E uma das maiores preocupações foi a pesquisa remota. A pesquisa remota foi o que deu o grande boom, né? Em um tempo pandêmico, né? Tudo online. Então, escrever, escrever e trocar ideias com outras pessoas, por exemplo, de maneira online, congressos, de maneira online, capacitações, projetos de pesquisa, ou então, projetos como startups, tudo foi de maneira online, né? E nessas linhas de pesquisa, essas nuances que tomamos na pandemia, eu escolhi a escrita. Fazer revisões foi a maneira que eu me senti pesquisador. Claro que teve outras pessoas que participaram em congressos, enfim, capacitações, mas a escrita foi algo que me trouxe mais para perto da pesquisa durante a pandemia, Durante todo esse momento. Aqui eu trago uma matéria da Nature, né? um artigo da Nature mostrando a quantidade de artigos durante a pandemia que falam sobre o COVID. E essa linha vermelha foram artigos publicados, então, esteve entre janeiro e novembro. Então, pode-se ver que houve um aumento muito grande nessas publicações e isso fez com que houvesse um boom na ciência, né? E que a ciência fosse vista, né? Ela fosse voltada e ficasse em destaque para se ter uma vacina eficaz ou uma cura do COVID. E nessa mesma nessa mesma artigo também é mostrado a diferença entre doutores e professores e mulheres e homens, né? Estudantes de doutorado, que são esses dois primeiros. Mulheres e homens, a mulher é laranja e o homem é vermelho. E deu para ver que há uma diferença muito grande entre mulheres que submetem artigos e homens que submetem artigos e o autor do artigo fala que provavelmente é porque mulheres cuidam, tiveram que deixar de mão de publicar para cuidar da saúde e educação dos filhos, né? No caso, uma preocupação familiar. Então, outro artigo que eu trago também, que é The Pandemic and Academic Mothers, a pandemia e as mães acadêmicas, mostra e corrobora esse artigo de 2021 da Universidade de Milão, com a autora Alessandra Minello, e esse artigo corrobora com aquilo que a Nature indicou sobre mães acadêmicas, né? Nele, ele fala que as mulheres que tinham sucesso acadêmico eram mulheres solteiras e sem filhos e que as mulheres que tinham filhos elas cuidavam dos filhos enquanto faziam os artigos e elas tinham, elas eram, estavam temerosas sobre o futuro delas e dos filhos, né? Então, a pandemia trouxe um momento de instabilidade para as mulheres como um todo. Outra questão também que foi levada durante a pandemia foi sobre a perca de cientistas, né? Como diz essa matéria da Science, we lose an entire generation of science. A gente está perdendo uma geração toda de cientistas. A pandemia fez com que a ciência brilhasse, né? Mas o corte de gastos em vários países principalmente da América Latina ameaça o futuro. Então, como foi dito antes, muitos estudantes de doutorado e de mestrado tiveram que largar o mestrado e o doutorado para poder se manter, né? Por corte de gastos. e aqui eu trago um artigo que fala sobre desafios acadêmicos e oportunidades para professores de duas universidades da Indonésia, né? Então, esse corte de gastos, né? Ele não só atacou a América Latina, mas também países como Indonésia e afins, né? Nesse artigo ele mostra como 45 professores universitários dessas duas universidades da Indonésia eles tiveram que enfrentar a pandemia, né? E eles falam que eles não escreveram tanto assim na pandemia por vários fatores pelo alto nível de plágio pela falta de conhecimento de proficiência em inglês, né? A Indonésia também como o Brasil não tem a primeira língua inglesa e o maior fator foi a decaimento de investimento na pesquisa isso fez com que eles diminuíssem a quantidade a quantia de escrita, né? Então para entender como foi todo o processo de das pessoas ou de autores, né? De de autores em si eu trago esse artigo que é a vida durante a pandemia, né? Fazendo sentido no novo normal esse artigo do Baruri ele traz algumas crônicas de 2020 e ele pega autores sul-africanos para relatar como é como foi a pandemia nos primeiros 90 dias do lockdown, né? Então eles falam que nos primeiros dias eles utilizavam de humor para enfrentar a pandemia mas no final eles falaram que eles podem contar vários milhões de piadas para melhorar a passagem, né? Mas a realidade é que durante a pandemia isso não é piada, né? A pandemia no caso não é piada então a gente viu muita gente no começo da pandemia rindo brincando e depois quando os números foram aumentando e o isolamento piorou muita gente ficou estressada ansiosa e se perguntando como é que eu vou escrever como é que eu vou estudar como é que será que eu vou sobreviver a isso? A gente se perguntou muito sobre várias questões e tentou tentava uma fuga ou algo assim da realidade mas eu quero deixar claro que a escrita acadêmica não é a única escrita importante durante a pandemia como mostra esse artigo aqui a escrita expressiva também é importante para alguns estudantes para vários estudantes esse artigo mostra a escrita de 10 participantes de graduação onde durante um mês foram selecionados alguns temas diversos como escola relacionamentos e que eles pudessem escrever livremente e isso fazia com que a depressão a ansiedade fosse exposto os medos fossem expostos naquela escrita então é muito importante você também poder escrever e expressar aquilo que você sente além da escrita acadêmica quero ressaltar isso então como escrever na pandemia como eu escrevi na pandemia no caso foi com determinação e paciência ou desespero e lágrimas poderia ser esses quatro ou talvez foram aconteceu esses quatro momentos na minha vida mas no meu caso e eu vou deixar bem claro que foi no meu caso foi com conhecimento prévio sobre aquilo que eu queria fazer então eu tive um apoio familiar muito grande privilégios muito grandes mesmo não estando num ambiente propício a isso eu tive bastante privilégios e eu tive afinidade com aquilo que eu queria escrever eu fui descobrindo aquilo que eu queria fazer e fui me deixando permitir a escrita o momento de vocês conhecerem aquilo que você quer e eu aproveitei as oportunidades então apareceram várias oportunidades na minha vida que eu pude escolher e fazer e aproveitar eu vou contar um pouco sobre de onde eu vim eu sou de Recife mas fui criado numa cidade da região metropolitana de Recife chamada Igarassu uma das cidades mais antigas do Brasil inclusive essa imagem mostra a igreja em pé mais antiga do Brasil a segunda mais antiga do Brasil mas é a primeira ainda em pé e eu fui criado por um pai cozinheiro que se aposentou e comprou um bar na beira da praia então fui criado com essa visão e uma mãe enfermeira e mesmo que Igarassu fosse uma cidade que é uma cidade bastante pobre com 3% de esgoto só e com o nível alfabético de alfabetização baixo enfim dentro do âmbito familiar eu fui criado com muito apoio com muito apoio financeiro para estudo então eu tive contatos com alguns cursos de informática web design inglês muito cedo e minha mãe sempre quis me botar em escola particular que infelizmente diferente da escola pública o ensino particular é um pouco mais diferenciado não era para ser mas é em alguns cantos principalmente como Recife e isso me possibilitou passar na Universidade Federal eu consegui passar na Universidade Federal de Campina Grande com bastante ajuda e apoio familiar e lá eu tive o conhecimento do curso de materiais o curso de materiais eu entrei para engenharia química e eu descobri engenharia de materiais no curso de engenharia de materiais quando eu mudei para o curso de engenharia de materiais eu comecei a trabalhar com IC nesse IC eu trabalhei com bionanocompostos e quitosanagila para entrega de alguns fármacos como 5-floracil de dexametasona ibuprofeno e eu trabalhei com na época a doutoranda albaniza que é muito importante nessa minha jornada e eu tive meu primeiro contato com o que é revisão o que é fazer um artigo de revisão eu não pude fazer meu TCC junto com o IC de acordo com as normas do programa e eu tive que procurar outro professor que foi o professor Thiago Cunha ele trabalha com polímeros condutores e eu me interessei sobre polímeros condutores com propriedades eletrocrômicas eu fiz eu fiz meu TCC junto com a outra colega a Débora Fonseca e nós dois com o mesmo professor e depois de muito perder cabelo de emagrecer e e de me estressar bastante o TCC a gente sabe como é que é eu decidi fazer dos nossos TCCs um artigo de revisão então deu um trabalho não tão trabalho como deu o TCC mas foi basicamente juntar as peças e melhorar as figuras que foi o que o terceiro autor Cristiano Braz fez então todo mundo ajudou de uma maneira esse artigo ele fala sobre polímeros que possuem duplas conjugadas e quando se passa uma corrente elétrica a ligação ela salta e há uma troca de coloração a propriedade é troca de coloração então eles têm uma auto-transparência robustez etc e aí eu queria mostrar o que me encantou nessa revisão que foi essa da Universidade da China que essa troca ele fica meio que opaco o material aí você desliga a luz e ele volta ao normal é bastante interessante esse artigo e ele esse artigo me ajudou a entrar a entrar em um mestrado eu tentei um mestrado em ciência e tecnologia por ciência engenharia de materiais na Universidade Tecnológica Federal do Paraná lá em Londrina e esse artigo me ajudou a passar nessa universidade e eu entrei em 2018 e trabalhei com algo totalmente diferente mas um pouco relacionado com biomaterial mas eu trabalhei com síntese orgânica modificação de colesterol com ácido hialurônico para formular lipossomas no combate à malária foi uma coisa surreal assim de trabalhar para mim que eu não tinha nem visto isso nem sabia que ciência dos materiais e de materiais poderia abranger isso e durante antes do momento pandêmico eu tinha feito um estudo dirigido com o meu orientador na época o Renato Viana sobre modificação de lipossomas não só o colesterol não o colesterol mas o lipossoma mesmo não o fosfolipídio o não o lipossoma mesmo não o fosfolipídio e eu acho que eu defendi esse estudo dirigido no final de 2019 e aí foi quando bateu a pandemia em março de 2020 já em março de 2020 eu tinha que fazer minha qualificação e aí eu perguntei e agora bateu a pandemia eu tive que ficar isolado raramente ia para a universidade então foi um momento de extremo estresse de extrema ansiedade e um início de depressão muito grave eu acho que se uma pessoa que está aqui não se estressou teve ansiedade ou teve depressão teve os três juntos e como é que eu ia sobreviver como é que eu ia me tornar mestre porque eu teria no caso do meu TCC eu não era obrigado a fazer um artigo só que no caso do meu mestrado eu tinha obrigação de sair com o artigo quando você entra é um contrato quando você entra você tem que sair com o artigo e eu não tinha nada para fazer do laboratório eu não tinha nada que publicar do meu laboratório porque a pandemia bateu e eu tinha que trabalhar e aí eu tinha que pegar esse artigo do estudo dirigido e transformar em um artigo acadêmico publicar então foi a primeira vez que eu me vi escrevendo em inglês eu escrevi acho que cinco páginas em inglês e o resto tudo em português e eu tive muito apoio tanto do professor Renato Viana quanto da Ana Paola o artigo demorou demorei basicamente um ano me vi várias vezes sentado olhando para cima seis da manhã e dizendo meu Deus eu não consigo eu não consigo então eu tive um apoio muito grande deles e das pessoas que me arroviavam morava em Modrina com medo três mil quilômetros longe de casa mas um pouco perto da minha irmã mais velha que morava em Maringá e em 2021 saiu esse artigo na Chemistry and Physics of Lipids que a gente eu acho que é JCR 3.5 se eu não me engano titulado Lip Some Surface Modification by Fosfolipid Chemical Reactions são modificações no fosfolipídio através de rações químicas para a formação de lipossomas de diversas maneiras então eu mostro basicamente nesse artigo como é que se pode formular pode se funcionalizar usar um espaçador que no caso seria uma bioconjugação ou então tem conjugações com PEG etc a gente mostra várias maneiras de se modificar com fosfolipídios e os tipos de fosfolipídios que são mais utilizados esse artigo foi de grande valia foi o grande divisor de águas para eu pensar não ou vai ou racha ou eu continuo o doutorado ou eu termino por aqui e nesse meio tempo do do mestrado para o doutorado a minha família a minha irmã teve um problema de saúde e eu fui para a casa dela em Maringá então acho que em setembro de 2020 eu fui para lá terminei o mestrado e nesse quando enquanto eu estava terminando o mestrado eu adentrei estava fazendo a entrevista da Unesp foi bem rápido assim acho que dia 8 eu fiz a entrevista dia 10 eu defendia dia 14 foi tudo bem rápido bem rápido mesmo e enquanto eu estava a Unesp eu acabei encontrando de última hora eu tinha pesquisado bastante e eu já tinha visto ciência e tecnologia de materiais na Unesp nunca tinha visto ciência dos materiais então foi pesquisando novamente foi uma grande surpresa encontrar ciência dos materiais na Unesp e eu mandei mensagem para o professor o professor Renato Grilo ele solícito logo me respondeu e foi foram uma série de coisas né eu entrei em março de 2021 me mudei para cá para a Ilha Solteira e três semanas depois houve o completo lockdown foi quando bateu os grandes picos de contágio de covid e eu tive que voltar em isolamento como eu não queria estar aqui sozinho né e minha irmã estava passando pelo processo da doença e tal eu voltei para Maringá fiquei na casa deles mas é fiquei sem bolsa né durante um ano eu fiquei sem bolsa eu fui ter bolsa agora em março de 2022 por motivos de corte de verbas enfim a gente sabe o que aconteceu e eu tive um grande apoio familiar então minha mãe me ajudou a pagar a casa aqui onde eu estou né durante um ano em dividir o gasto porque eu não sabia quando eu voltava se voltava o que ia acontecer e eu tive um apoio alimentício de moradia de roupa de tudo da minha irmã mais velha e eu fiquei pensando poxa eu estou aqui longe de todo mundo tentando manter e todo mundo me ajudando eu tenho que retribuir de alguma forma e aí eu pensei poxa eu fiz um artigo de revisão no mestrado foi daquele jeitão mas foi eu vou fazer outro artigo de revisão eu vou atrás porque eu quero me sentir pesquisador eu quero ter produzido eu quero fazer valer a pena todo o esforço que todo mundo está aplicando em mim e aí eu falei com o professor que eu queria fazer um artigo e ele falou vamos embora então eu tive um apoio do grupo de pesquisa onde eu estou e isso é muito importante olha as coisas mais importantes é ter um grupo de pesquisa unido que se apoie para poder progredir porque se você tiver um grupo de pesquisa fragmentado as coisas ficam muito difíceis sabe então em março de 2021 eu conversando com a Albaniza que era doutorando na época e está no pós-doc hoje em dia eu vislumbrei que tinha não tinha nada falando sobre a gelactosana nenhuma molécula adicional eu vi um PVA eu vi um PLA eu vi algumas moléculas com essa esse biônano biônano compósito já conhecido de gelactosana eu falei Albaniza vamos fazer esse artigo ele disse bora e aí eu mandei para o professor professor eu quero fazer isso aí ele disse mete bala vamos embora vamos embora e foi dessa ideia de março de 2021 que surgiu esse artigo de revisão que avanços recentes nos sistemas nano híbridos constituídos por quitosanagila com moléculas adicionais uma revisão esse artigo foi publicado na Plyde Clay eu acho que tem JCR 5.9 e era uma revista que eu nunca imaginaria conseguir publicar né é uma revista que quando no tempo da minha graduação eu lia eu sabia o que era Plyde Clay e eu pensava ai meu Deus essa revista é muito boa e nunca imaginaria que eu publicar e conseguir foi um ano e dois meses de muita batalha minha primeira escrita desse artigo foi em português mas depois eu logo passei por o inglês e eu passei claro que eu vou mostrar minha primeira figura é uma figura não tão boa assim mas isso me fez desenvolver desenvolver outras áreas da escrita que é a área de desenhar figuras ou montar figuras e eu consegui fazer umas figuras melhores né e figuras que eu poderia hoje em dia ter orgulho de mostrar assim mas foram um ano e pouco de tentativas de idas e voltas né nesse meio tempo da pandemia também no final de setembro eu acho setembro outubro o professor propôs ah não voltando né e isso né esses nano híbridos eles me fizeram ver que eles também eram aplicados no ambiente né como absorvente de poluentes e como carreadores de pesticidas e esses nano híbridos da gila e polímeros são a base né essa revisão é a base da minha tese então me ajudou bastante nessa caminhada do doutorado nesse meio tempo dessa escrita agora voltando lá no que eu tava falando nesse meio tempo dessa escrita é o professor propôs um um mini revisão foi pra outubro por aí é falando sobre nanopesticidas com base é de lignos celulóticos né pra agricultura então são é materiais como lignina é celulose hemicelulose que sairiam da planta se tornariam nanocarreadores e de forma inteligente voltariam a ser incorporados né pra manejamento de pragas né de uma maneira geral esse artigo foi publicado na frontiers em nanotecnology né frontiers sendo a terceira maior editora do mundo e foi muito bom porque eu aprendi de fato foi a primeira vez que eu escrevi assim uma introdução toda em inglês né me dediquei pra escrever mesmo e fui agraciado como o primeiro autor né e a Débora e a Mariana me ajudaram bastante na parte de escrita esse artigo saiu eu acho que muito rápido pra minha cabeça é muito rápido se eu demorei um ano e dois meses pra publicar aquele acho que a gente publicou em quatro meses esse artigo e foi muito bom pra interação do grupo e isso fez com que né o nosso próximo artigo que foi na planta nanobiolas foi quando depois que eu voltei acho que foi em março de 2022 o professor propôs outro artigo né sobre manejamento de nano herbicidas né até sua estrutura do seu design e sua atividade a Mariana foi primeira autora e quando esse artigo foi posto assim né a gente demorou dois meses pra fazer então mostra que o que a gente desenvolveu na pandemia não foi tempo gasto né foi tempo de aprendizado e aí esse aprendizado a gente levou próximo artigo e conseguiu desenvolver rapidamente e isso me deixou muito feliz assim e esse artigo eu pude ajudar em algumas figuras e na parte de nano herbicidas orgânicos mas além disso além dos artigos que a gente fez o nosso grupo de pesquisa também trabalhou com capacitações e com startups durante a pandemia e a Grow Up que é uma startup formada pelas meninas Mariana Débora a Érica e a Milene ficou em terceiro lugar no projeto 10 AUK isso foi muito muito bom e a Mariana também ela participou dos congressos do CB MATE e só pra mostrar que além da escrita eu fui pro lado da escrita as meninas no caso foram pra outros lados a Mari fez escrita capacitação congresso a Mari fez tudo mas que também existem outras áreas no meu caso foi a parte da escrita e é isso obrigado eu agradeço a CAPES o Departamento de Física e Química a CNPQ a UNESP a FAPESP o nosso programa que foi pra CAPESP a UNESP a Faculdade de Engenharia e o Laboratório de Bioquímica de Nanoquímica Metabólica ou Nanoquímica Nanoquímica Ambiental eu tô com a aula de ontem ainda tá certo obrigado é isso bom dia bom dia a todos tá muito barulho de fundo eu tive que vir pra casa por alguns probleminhas mas eu quis entrar porque eu não posso perder essa oportunidade mas eu acho que antes tem algumas questões não tem deixa eu ver aqui no YouTube que aí é só o Sidney que consegue colocar você se colocaria Sidney as questões fazendo um favor eu acho que tem uma questão que é minha mesmo ah sim professor eu desculpa eu pensei que eu queria entrar não tranquilo pode me deixar aqui que eu quero conversar um pouco tá Pedro eu queria falar que foi uma ótima palestra muito boa vez eu tava meio nervoso eu acho que todo mundo pelo menos que trabalha com pesquisa se sentiu assim muito sufocado durante a pandemia eu fui um deles mas a escrita realmente foi algo que que foi era a única coisa que dava pra fazer tinha que fazer até não podia frequentar laboratório então foi um momento assim que algumas pessoas passaram por situações ainda piores tiveram entes perderam e no meio de tudo isso a gente teve que que ser produtivo né teve que dar resultados e cara você é um exemplo a ser seguido né cara de realmente e eu conheço ainda mais mais ainda afundo tua história eu sei é tudo entendeu então pra mim você é sensacional cara obrigado você também não é só minha história não e com tudo o que passou né então a gente vai ter algumas perguntas que foram colocadas aqui e a gente vai conversar sobre elas uma a uma é primeiro vai ser a do professor Rafael mesmo né é pra ver por favor você poderia falar como você vê a questão de ser bursista e como você lida com isso é o que você sente como você se vê como um bursista de doutorado eu vejo eu sinto na verdade que nos últimos meses pra cá eu tô realmente me sentindo um doutorando sabe vivendo coisas que o doutorado possa pudesse me proporcionar é porque muita gente ainda às vezes a gente no começo é relutante né dos trabalhos que a gente tem que fazer ou de de alguns momentos né na vida da gente a gente não quer fazer isso a gente não quer fazer aquilo mas eu tô vendo que tudo que é na nossa vida é uma oportunidade né uma oportunidade de crescer de aprender e vendo esse lado de ser uma oportunidade eu tô aproveitando tentando aproveitar tudo que o doutorado tá me dando sabe e eu tô sentindo que hoje em dia eu tô me tornando um doutor melhor beleza com bolsa isso é importante e tal mas não só a bolsa o que além da bolsa proporcionou né no caso ok a gente vai ter mais uma pergunta também aqui na verdade não é nenhuma pergunta né é algo é uma pessoa que se identificou um pouco com essa história que eu acho que vale a pena colocar aqui na tela compartilhar a pressão foi grande né finalizei meu mestrado na pandemia e foi desesperador eu acho que todo mundo aqui que tá no doutorado começou o doutorado agora né eu comecei o meu mestrado bem no início da pandemia então eu peguei a pandemia toda entendeu então realmente por isso que eu achei que valia a pena colocar que eu acho que todo mundo se identifica que o começo que tá no doutorado agora se identifica com essa com a com a danubra né cara eu acho que eu te contei já uma história já né amigo do meu pai que eu queria desistir eu queria desistir eu queria desistir eu queria desistir do mestrado se não dá pra mim tá tão loucura não sei o que e eu não contei nada pra ninguém eu ia desistir ponto meu pai já se ente eu acho que o pai sabe quando o filho quer desistir da coisa ele olhou pra mim ele só olhou pra mim e fez você não vai ser dono de bar não vai lá e termine eu olhei assim acho que foi o gás que me deu pra eu continuar a doutora continua aqui ter uma rede de apoio faz toda a diferença parabéns da sua família obrigado mas é raro ter pais que incentivam eu já morei em muitos cantos eu já vi gente que fazia que era do local por exemplo na UTF eu tinha uma amiga que era do local e o local ao redor da UTF era um pouco mais pobre onde a mãe ficava perguntando fazer engenharia química pra quê ela era uma das únicas pessoas que eu conhecia de perto que fazia UTF e a mãe não apoiava ainda sabe aí eu fico pensando poxa se fosse a minha mãe tava me levando lá pra dentro da sala entendi é complicado agora essa pergunta que eu achei importante na sua opinião as universidades poderiam fazer fazer mais para os acadêmicos que sofrem de depressão durante a pesquisa já que a pandemia potencializou as doenças psicológicas a gente tem estudo falou sobre isso né sim eu acho sim eu acho que também é muito complicado porque a gente vê a academia como se fosse um bicho né a pressão é muito grande pra gente produzir né a pressão tem que sair 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 e se a gente vê desse jeito a gente perde a cabeça a gente cai pra depressão enlouquece eu acho importante ter esse balanceamento entre a cabecinha e o que a gente pode produzir né a gente vê muita gente sair do doutorado do mestrado por isso né pela pressão que é o doutorado e o mestrado é complicado e a gente também percebe que não só a gente tem que ter esse acompanhamento mas também tem que ter um treinamento dos orientadores também né tem que ter um treinamento é porque o mestrado e o doutorado é totalmente diferente da graduação sabe e aí se a gente se a gente não tem um preparo ixi e as pessoas muita gente entra no mestrado achando que é uma coisa e na verdade já vem um baquizão assim pá na cabeça da pessoa e aí tem que estar preparado tem que estar preparado mas eu acho que vai levar leva um tempinho pra adaptação isso e se tiver algum acompanhamento psicológico alguém que possa palestrar ou mostrar como é que é eu acho que tem que ser degrau por degrau pra gente conseguir chegar num local bom sabe eu acho que também de um tempo pra cá as universidades estão trabalhando bastante nessa parte com palestras sim no semestre da gente do seminário quem apresentou foram duas psicólogas que falavam sobre eu acho muito importante a gente comentar sobre isso e a gente vê que tem muita desistência também no mestrado e doutorado justamente porque não tem esse acompanhamento às vezes os orientadores também não tem um treinamento de como lidar com a situação porque sofreram a mesma coisa é porque querendo ou não a gente tem uma certa dependência uma certa proximidade com o orientador então se a orientação vai bem as outras coisas eu acho que dá pra gravar agora quando a orientação assim é muito não sei a palavra de se colocar mas é muito exigente e o orientador não procura saber assim o mínimo como um aluno tá eu acho que essas coisas causam muita desistência no programa eu acho que da onde eu vim teve muita desistência durante a pandemia por causa disso entendeu não houve treinamento pros orientadores até porque era uma coisa nova né e os orientados não souberam lidar com o momento então acharam por também tem um caso de alguns alguns orientandos aproveitarem de orientadores também né tem todo esse aparato também tem é uma via de mão dupla é por isso que eu acho que é mais importante ainda ter psicólogo não só pros orientados como os orientadores também de tentar encaminhar sabe achar um balanço entre isso ser humano é complicado a gente sabe como é e o ser humano meio acadêmico ave maria tem que segurar muita barra vocês estão me ouvindo? eu tô aqui sim professor vamos lá qualquer coisa eu paro tudo aqui e saio correndo de novo é interessante essa palestra de hoje porque aí a gente vai abre a oportunidade de contar um pouco do histórico de todo mundo mas primeiramente eu gostaria assim de deixar claro vários pontos primeiro é não há orientador bom não há programa de pós-graduação não há pesquisa boa se isso não partir do próprio aluno né que se vocês olharem criticamente tudo que o Pedro descreveu assim ele teve apoio sempre tanto da família quanto né do grupo de pesquisa seja o grupo de pesquisa de onde ele veio seja o grupo que ele está agora mas vejo que teve muitas coisas que partiu do próprio Pedro ele ele não se sentiu mesmo ele não tendo bolsa ele não se sentiu confortável na situação que ele estava né Pedro e eu acho importante porque se a gente pensar tudo bem pessoal eu também acho que a bolsa o valor da bolsa está baixo né hoje né um emprego assim menos e não precisa de tanta qualificação às vezes paga até mais uma bolsa mas uma vez que você se propôs a fazer o que você está fazendo você está numa universidade eu acho que você tem que ter responsabilidade criar essa responsabilidade e ter atitudes como a do Pedro não adianta nada vai vir de graça de cima e na ciência né principalmente e você não estuda né isso eu vivo falando isso né em seminários um se você não estuda né não tem como você ter ideias novas para continuar sua pesquisa e estudar na pesquisa fazer artigo e tudo bem que nós vivemos numa sociedade que é extremamente capitalista né que a gente os nossos os nossos desejos os nossos anseios são materiais são materiais não adianta né mas né eu vou deixar aqui registrado inclusive que eu acho um absurdo por exemplo logo que uma pessoa recebe uma bolsa às vezes ela entrar num bom curso de inglês por exemplo em vez de ela ir patrocinar ela vai lá e compra um carro sabe que só vai dar mais gasto será que isso e a gente sabe principalmente ilha solteira né pessoal ilha solteira precisa de carro será que essa é a primeira necessidade veja não estou falando a gente sempre busca pelo conforto tá capitalista eu também sou mas toma aí será que é isso é essa sua primeira necessidade né eu acho que isso a gente tem que se perguntar e foi isso que o Pedro respondeu aqui hoje qual foi a primeira necessidade dele né a primeira necessidade é eu acho que você falou algo muito né parecido com isso que eu vou falar agora é dar o meu retorno dar o meu retorno pra quem pro meu pai eu acho que primeiramente a gente tem que pensar nos nossos pais né principalmente quem vem de família humilde né pessoal eu fui pra pra ofiscar o meu pai foi na prefeitura de Jales e ele saiu com um atestado de pobreza e isso me deu condições de ter alojamento alimentação de graça e ainda uma tal de bolsa atividade que hoje na Unesco chamava BAI e que hoje desculpa mas hoje é algo assim de graça porque a pessoa não pode mais trabalhar pra universidade pra receber 400 reais eu recebia 100 reais 70 reais eu gastava um curso de inglês então eu acho que assim nós como pesquisadores nascentes eu acho que a gente tem que olhar pra isso né eu acho que e o meu principal interesse depois de uma conversa que eu tive com o Pedro e convidei ele pra esse seminário foi isso porque eu senti isso nele e ele fala de uma maneira tão apaixonante né eu gosto da pesquisa e veja pessoal quem nunca fez um artigo de revisão eu nunca fiz mas eu acabei de escrever um capítulo de livro que é quase a mesma coisa em termos é muito trabalhoso é mais trabalhoso que o artigo do seu trabalho por quê porque você vai usar figuras que não são suas aí você tem que pedir autorização daquelas figuras então é um outro mundo mas veja a importância ah really bidu we come here with good bye to everyone with good bye to everyone bye tira então assim é muito sabe é muito importante isso o Pedro ele praticamente definiu ele fez o mestrado dele essa história eu não sabia e ele definiu o doutorado com base nesse artigo e deixo o primeiro desses dois últimos foi novamente partiu do Pedro e aí claro acho que você vai chegar pro teu professor olha professor mas como também o Sidney falou tem que ter essa relação de proximidade com o orientador não precisa ser pai e filho claro mas sabe essa eu acho que quando o teu orientador ele te dá essa abertura pra você chegar também pra falar professor hoje eu tô assim eu quero bater a cabeça na parede porque todo mundo tem isso né todo mundo tem essas esses passa por isso momentos por vários momentos isso Pedro né na vida é normal do ser humano e quando você tem uma rede de apoio e eu sei o quanto um orientador é importante porque eu passei também no meu doutorado por um momento de depressão e na época né eu fui assistir uma palestra e ele tava lá a gente não tinha combinado aí no final da palestra ele só bateu a mão no meu ombro sabe como é assim tirar tirar todo aquele peso parecer que tava em cima de você porque ali você se sente acolhido né e isso vale pra tudo vale pro lado pessoal mas a gente não pode esquecer do lado profissional né nós estamos aqui né numa relação profissional e que veja pessoal eu acho que como aluno o que vocês tem que ver também é o seguinte novamente sobre os financiamentos que eu volto a falar apesar de não ter bolsa quem não tem bolsa entra numa PUC entra numa Mackenzie e vê quanto que vale fazer um mestrado quanto que eles cobram por um mestrado ou um doutorado lá eles cobram mais o valor maior do que o da bolsa tá em torno dos 3 mil reais então só de você estar sem bolsa mas fazendo hoje a gente tá num programa nota 6 eles são raros os programas no Brasil com nota 6 pessoal tá a gente tá num programa pós-graduação 906 tem possibilidades de internacionalização de ir pra fora do país tem muita digital né tem muita digital tem então assim a gente tem visibilidade então tem que fazer jus a isso e claro claro que a bolsa ela é importante eu não tô querendo falar com isso que a bolsa não é importante que um valor digno de bolsa não seja importante eu acho que vale muito tá mas veja que mesmo sem bolsa vocês estão numa universidade de qualidade num curso de qualidade e com docentes eu vou citar vou citar aqui o Renato Grilo que é o teu orientador veja o Grilo ele constou nos 2% mais pesquisadores mais influentes do mundo então veja a importância que é esse programa né na vida de vocês e na sociedade no entorno que a gente tá então acho que tem que dar esse valor vocês vocês como nós né temos que nos doar né por isso e outra né novamente eu o professor Renato os outros professores aqui a gente tá com a vida garantida em termos financeiros não profissionais em termos financeiros mas vocês não então por exemplo se o aluno não produz tudo bem o orientador pode não produzir e pode até sair da pós-graduação mas vai continuar caindo o salário dele todo mês na conta então vejam a importância do aluno é além da gente ter uma nota boa na Capes é além do docente estar numa pós-graduação é próprio né é uma formação que vocês vão levar pro resto da vida né é um currículo né professor é um currículo e mesmo que depois vocês possam ir pra uma pra uma área completamente diferente dessa mas veja o que é o o que é o legal de se estudar de se esforçar de aprender coisas novas é que isso cria novas sinapses no nosso cérebro e aí a gente consegue lidar com situações que pessoas que não passaram por isso não conseguem a gente consegue resolver problemas pensar na solução de problemas que pessoas que não passam por isso não saberão ou terão dificuldades extremas com isso então assim é tudo eu não vejo nada de ruim sabe é tudo de bom então eu acho que é essa valorização do nosso esforço do ambiente que a gente está da a mamãe chunguiu mamãe não chunguiu não sabe da instituição que a gente está do da do imposto que as populações porque quem paga imposto é o mais pobre é o mais pobre quem é dono de empresa ele não paga imposto ele coloca o imposto no produto que você compra então dono de empresa não paga imposto quem paga imposto é a classe média para baixo então a gente tem que ter também essa consciência social veja né um pobre coitado que não tem nem condições de mandar um filho para uma universidade ele está me sustentando aqui né seja com bolsa ou sem bolsa mamãe 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 que o osbote pode um minuto um minuto meio que não é certo um minuto um minuto um minuto eu quero ver a mamãe então assim eu não sei se eu tivesse lembrado de mais coisas mas eu gostaria de deixar assim essa declaração aqui e no meu caso vocês sabem que eu sou muito aberto vocês podem vir conversar comigo independente de não ser mais o coordenador né mas eu sou docente por isso que eu gosto de seminários um gosto de seminários dois porque eu eu tenho contato com todos vocês eu não tenho contato só com os meus estudantes né com os meus orientados e isso é muito bom e eu me animo toda vez que eu vejo vocês apresentando o que vocês estão fazendo falando olha saiu mais um artigo né do fulano eu sinceramente me sinto realizado porque quer ou não eu né por ter pelo menos estado com vocês nessas duas disciplinas ou em uma delas eu me sinto realizado por vocês sabe eu gosto de ver isso eu gosto de ver esse ânimo e e e isso move a gente tá porque se a gente ver vocês animados a gente se anima porque nós também como vocês falaram a gente também tem depressão a gente também passa por uns perrengues né e e então assim é é são fortalezas né e se apoiam tá pessoal então eu gostaria de deixar isso aqui registrado tá obrigado professor é isso mesmo o meu áudio né porque vocês já viram aqui né tá procurando para a mamãe é e tá ó no slime aqui say bye 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 então obrigado pessoal mas eu tô por aqui vocês continuarem tá a gente tem aqui o comentário do professor Guilo Renato Grilo parabéns Pedro pela última palestra um prazer muito grande trabalhar contigo você é uma inspiração para todos nós o senhor também professor o senhor também é uma inspiração para todos nós é muito bom trabalhar com o senhor pode ter a certeza ok a gente tem aqui o comentário do nosso colega parabéns pelo desenvolvimento da palestra pela ótima motivação e pela troca de experiência sobre esse momento complicado para os pesquisadores obrigado Tati brigadão a gente vai ter uma pergunta aqui de novo da Nubla né qual dica você dá para aprimorar a escrita né e como o seu processo e como é o seu processo de desenvolvimento leitura eu leio bastante coisa muito muito para formar o artigo de revisão por exemplo eu acho que tem 184 referências aquele artigo da da Plyde Clay então não foram só 184 artigos que eu li eu li livros e tentar montar de alguma maneira eu não tenho medo de da escrita né tentar montar um parágrafo ou dois parágrafos botar prazos para entregar e quando se você tiver um professor que se dedique né eu mandava o professor Renato ele rapidamente já corrigia e mandava novamente para mim não foram não foi uma duas vezes que eu mandei para o professor acho que foram 10 15 foram muitas vezes tem que trocar figura rapidamente teve momentos que perto de finalizar estavam a minha família me esperando para o aniversário da minha sobrinha eu trocando as figuras porque eu não tinha visto copyright e saia correndo e tem que se virar e tal mas a parte de escrita é ler bastante e não ter medo de errar saber que quem vai corrigir aquilo são especialistas na área então se voltar a pancada ele vai dizer ó aqui tá errado e você vai aprender entender essa é a parte de aprendizado mas se eles se eles veem que há potencial eles não vão negar seu artigo eles vão dizer ó tá aqui tá errado ali tá errado muda isso é isso que você quis falar mas vai estar lá essa é a parte toda essa parte de mestrado e doutorado é a parte que você tem para aprender aprender e errar mais à frente já pós-doc não é considerado estudante mais né então é a parte dos frutos dos louros que você plantou né como você falou não tem como a gente escrever sobre algo sem conhecer para conhecer você tem que ler ler bastante ler muito a gente tem uma graças a Deus o meu mestrado junto com tudo isso que teve na pandemia teve muito apoio psicológico da minha família e principalmente do meu orientador e sempre estava ali presente que sempre estava ali presente para mesmo a distância né uma pessoa que eu vi crescendo foi o Luiz a parte de de apresentação muito bom esse crescimento nossos colegas aqui dando os parabéns obrigado gente e é isso Pedro você tem mais algo a acrescentar não acho que é isso obrigado por me chamar mais uma vez foi bastante proveitoso eu tive que ler um pouco também sobre como foi não só a minha vida né tentar mostrar um pouco dos artigos e tal isso me fez ver outras perspectivas que não a minha isso me ajudou bastante também muito bem Pedro eu quero agradecer muito a sua presença eu que agradeço todo mundo estava esperando uma palavra dessa né acho que todo mundo que passou pelo que a gente passou né e teve êxito como você é muito bom a gente ter essa experiência de vida né espero que todos tenham né a gente possa nos espelhar né e eu me espelho vocês também não é só eu que espelho os outros não muito obrigado Pedro obrigado a todos que puderam assistir até aqui que puderam acompanhar e falar que a gente vai ter mais palestras tá aí a gente vai divulgar acho que próxima semana já tem o convidado marcado a gente se vê até lá obrigado Pedro a gente finaliza aqui tá bom tchau tchau tchau